E aí, molecada! Salve, salve! Mais um vídeo da nossa Master com Timão e hoje sim, hoje a gente vai buscar um reforço de peso. A começar com o Guilherme Arana, mano! Ele tá finalmente disponível pra negociação. Se liga, cara, valor de 24 milhões, a gente paga a multa de 26, o salário tá alto e ele não tá querendo voltar pro Brasil, né? Já que tava aí no Atlético. Vamos meter, cara, 13.900, é o lateral esquerdo que a gente precisa, já que o Roberto Carlos Argentino até hoje não vingou e eu acho que nem vinga mais. Vamos dar sequência aí à nossa série, última rodada do primeiro turno contra o América. Vamos pegar o Grêmio lá na arena na primeira do retorno e ainda tem o Operário Ferroviário. E olha só, a janela tá quase fechando, mas além do Arana, a gente vai buscar mais jogadores e vamos ver, né? Se o Arana vai topar vir pro Corinthians. Sejam bem-vindos à partida de hoje. Vamos lá pro nosso esqueminha de sempre. Já detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E se você não tá participando do sorteio do PS5, mano, não é um sorteio, na verdade é um concurso, né? Onde há a melhor resposta do melhor brasileiro de 2022, o cara vai ganhar um PlayStation 5. E é na sua opinião, mano, o melhor. Não precisa todo mundo comentar o Neymar, pode comentar qualquer jogador. Se a sua resposta for maneira, os caras vão te dar um PS5. E autoriza o árbitro, então, bora pro jogo, moleque. América Mineiro versus Corinthians. Bola adiantada aí pro Aloysio, vai girando, bate em cima da marcação. Balbuena escora e tem contra-ataque, não, tem contra-ataque. Deu liga nada, mano, a gente perdeu de bobeira. Vai o América de novo, hein? Tentou ali, agora sim o Roger Guedes, toma. Cristiano Ronaldo já tá pedindo o lançamento, é pro Yuri Alberto. Vamos pra dentro, Yuri. Tentou passar entre dois, falta nele, vantagem. E o passe não chega. Aí o Romero dominando, já tocando no Mauro Júnior. Tapa no Yuri, bola com o Cristiano. Vamos de tabelinha, um, dois, Cristiano e Yuri. Ah, mano, os dois fecharam a frente ali pra gente já chegar batendo com o Cristiano Ronaldo. Aloysio recebeu, girou, bateu. Pegou o nosso goleirão. O time tá dando muita bobeira, né, cara? Tá deixando o América chegar e eles só tão cutucando. Daqui a pouco a gente toma um a zero ali, podendo fazer o nosso primeiro, né? A gente também tá perdendo ali a última bola, o último toque. Aquele que deixa o companheiro na cara do gol. Tem mais uma tentativa ali, ó. Yuri Alberto solta ela na direita pro Romero. Devolve no Mauro Júnior. Vai, Mauro, tem Cristiano pedindo. Bola no Robozão, tocou de primeira, passe errado. Falei, velho, falei que uma hora a gente ia tomar um gol de bobeira como a gente tava levando uma pressão aí de contra-ataque. Olha só essa, mano. O Aloysio ficou literalmente sem ninguém marcando. Não sei qual é o motivo, a gente tá certa neutra. Mas o João Vitor e o Balbuena saíram juntos num cara só. Mauro Júnior, Cristiano Ronaldo. Eita, que foi falta ali, segue o lance. Bola pro Roger Guedes, vamos na boa. Capricha agora, mano. Todo mundo marcado, o Roger Guedes vem pra jogada individual. Aí trabalha com o Maicon. Bola no Yuri Alberto. Pode proteger, olhou mais ainda o Cufre. Vai, Mauro Júnior. Vem, vem comigo, Maicon. Quem passa, todo mundo marcado. O Maicon achou o Yuri. E o giro não deu bom. Cufre, Maicon. Vai, time, acerta. Agora, é o último passe, é nele, é nele, é no Robozão. Bateu, travado na marcação. Vem bola sobrando ainda, Cristiano. Vai, Cristiano, protege. Tenta, escapa da falta. Ainda com ele, toca no Yuri. Pediu na frente. Ave Maria, mano. Eles marcam sempre em cima, não dá espaço. E olha o contra-ataque. Vai dar ruim demais, hein. Aloysio, olha o boi bandido. Cássio. Wagner ganha essa ali pro Balbuena. Olha onde tá o nosso zagueirão. É tudo ou nada pra empatar esse jogo. Cristiano Ronaldo, o robô tá com ela. Preparou o canudo. Saiu fraquinho esse chute. Péssima partida a gente fez aqui no Independência. O Horto, mano. 1x0 pro América. E a galera, os corintianos, mano, já tão pegando no pé do Cristiano Ronaldo. É verdade que ele estreou no penúltimo episódio, fez um gol, mas com a bola em cima da linha. De resto, ele não arrumou mais nada. E a gente segue na liderança, mas agora um ponto do Internacional. Vamos ver a negociação com o Arana. Aparentemente deu bom, hein. Deu bom demais. Mas Guilherme Arana tá de volta o Corinthians. Já vamos adicionar aí o Cufre na lista de transferências, porque apesar do overall dele tá em 80, mano. Ele não tá rendendo nem um décimo do que a gente esperava. Tá aí o Arana, ó. Se junta aos novos companheiros. Já vamos colocar ele aí como titular, né, mano. Olha o Romero já recuperando essa bola, dando tapa com o Yuri. Cristiano dominou, tentou a finta, caiu uma, duas vezes. O robôzão não tá bem. Não é o Gomes? Caprichou nela, levantou pra área. João Vitor não pega, vai dar ruim. Olha aí a marcação. Vamos lá, vamos lá, Cristiano. CR7 com ela. Já adianta pro Yuri. Vai, moleque, limpa a jogada. Isso, capricha. Agora, Romero. Bola com o Fagner. Vamos trazer, vem mais um pouquinho. Acho meio campo, né. Olha como o Grêmio tá marcando, mano. Tá fazendo uma linha gigante ali na nossa frente. Mas a tabela acontece. Yuri Alberto tentou. Cavou, voltou. Tá valendo. Nada de falta aí. A gente poderia ter tomado essa bola. Aí o Guilherme Arana. Domina ela no carinho. Já distribui. Angel Romero. Mauro Júnior. Yuri Alberto. Cristiano. Olha o robôzão. Limpou, tocou. Yuri bateu pro gol. Bateu fraco. Quem sabe agora sim, né, mano. O primeiro gol do Cristiano Ronaldo aí com a camisa do Timão. Porque aquele em cima da linha não conta. Vai lá, Cristiano. Vai lá, robôzão. Capricha nessa. Vem bomba. Não. Pegou o goleiro. Tá impressionante como a gente tá apático ali nas chances que a gente tem, né, mano. O time não cria tanto. E quando cria, não tá dando certo. Quem sabe agora com o Cristiano. Opa, mano. Girou. Tocou. Roger Guedes. Apara pro Mauro Júnior. Solta a bomba. Que bomba, mano. Os caras tão chutando muito fraco. O João Vítor já pega ela. Sai com o Mauro Júnior. Tem opção do Yuri Alberto. Lançado. Camisa 9. Ele ganha na velocidade do Kahneman. Cruza pro Cristiano. A bola passa um pouco à frente do robôzão. E a galera vai pegar ainda mais no pé do Cristiano. Olha aí o contra-ataque. Gol do Grêmio. Mano do céu. Olha aí, velho. A chance do gol com o Cristiano. Mano, ele passou, ele não chegou a tempo, né? O Tite tá reclamando com bandeirinha, mas não tinha impedimento nenhum. É, mano, ó. O Tite tá tirando o robôzão, hein? Ele virou reserva nesse time. Vai German Cano. Na época de Yuri e Kahneman. E Kahneman. Kahneman não, mano. Tá doido. Yuri e também o... Acabou, hein? Segunda derrota na sequência. Provavelmente a gente perdeu a liderança do campeonato. É, cara. Muitas pessoas estavam comentando que o time ia ficar pesado. Mas a gente já era assim, de certa forma, com o Kahneman, né? Só que o Kahneman tava fazendo gol. Cristiano ainda não entrosou. E com essa vitória do Grêmio, o maior rival deles, o Inter, assumiu a liderança. E sinceramente, mano, com 410 milhões, 102 de salário, eu vou fazer o que muitas pessoas estão me mandando mensagem lá no meu Instagram. Aliás, se você não segue, segue agora, ó. Arroba Neomar, underline 10. Esse cara aqui, ó. Neymar Jr. 30 anos de idade e 90 de overall. Será que a gente tem grana pra ele? Eu vou mandar uma oferta. Eu vou meter o louco, cara. Adicionar ele à lista. 386 é o valor do Ney. E a gente tem 410. Então, mano, só pode dar esse, né? Que aumentar ali vai pra 425. Vamos dar uma cláusula de revenda pra ver se o cara topa também 15%. E vamos deixar dois anos de contrato. Salário a gente mete 95 mil, vai. Mete o louco aí pra tentar trazer o Neymar. Pra esse jogo, vamos começar ali, mano, dando chance pro Edson e também pro Michael nas pontas. O Michael cansado, a gente vai com o Andréas. E o Renato Augusto começa no lugar do Mauro Jr. No ataque, eu ainda vou bancar o Cristiano Ronaldo, ao menos nesse primeiro tempo. E a gente vai com o Cano depois. Resposta, hein, mano? Operário, ferroviário, adversário na Nelquímica. Primeiro jogo em casa. Obrigação demais de sair daqui com a vitória. E já vamos deixar o time seta pra cima. O Bozão já pegou pra bater, ó. Dá pra soltar uma cacetada aqui. Ou, de repente, tentar bater de cobertura, né? Cara, vamos tentar de cobertura, vai. Tá muito perto ali. Cristiano, acerta a barreira. E a sobra tá com o Edson. Domina, puxa pro meio. Na hora do passe, é desarmado. Porém, mano, tá dando pra ver que a gente tá tendo espaço nesse jogo. O Operário marca mal e dá pra gente tocar a bola ali, ó. Pra chegar no perigo. Michael recebe do Arana. Já devolve aí pro lateral esquerdo do Corinthians. Aí o Andréas, rolou. Yuri, tabelinha. Cristiano, vai. Renato Augusto! Aí sim, mano. Eu tô falando. Tá tendo espaço nesse jogo. Corinthians 1x0, rapaziada. Renato Augusto. Aí o Fagner. Vamos lá, Adson. No capricho, Adson. Rola ela com o Andréas. A gente segue pressionando porque a gente quer fazer mais pra não ter o susto de tomar o empate. Bola pro Adson. Adiantou. Caiu. Pediu o pênalti. Yuri também. Pode escolher, juiz. Pode escolher, juizão. Ele preferiu não dar nenhum dos dois. E a bola já tá na frente. Aí o Adson. Com passagem do Fagner. Mano, tem muito espaço. O Operário marca mal demais. O Corinthians vai aproveitando. Bola no Andréas. Pode bater. E chamou o Renato Augusto. Rolou no Yuri. Não passa. E outra sobra. Olha aí o Fagner. Tem o Adson correndo. Pediu. Recebeu. Toma ali. Bola. Vai pra dentro. Olha mais atrás o Andréas. Ele bate bem de fora da área. Chegou pra caprichar. Preferiu no Renato. Cavou ela no Michal. Tava impedido. Renato Augusto. Bola no Andréas. Vai Yuri. Vai time. Vamos Corinthians. Vamos Corinthians. Yuri. Alberto limpou pra bater. Outra falta nele. Mais uma pro Corinthians. E mais uma vez o Cristiano. O melhor cobrador aí do time. Preparado o Robozão. Uma hora ele vai acertar. Uma hora a gente vai pegar as manhas. Agora vem bola. Nossa senhora. Caraca moleque. Vocês viram onde passou. Tava ganhando essa Andréas. O tapa é nele. Renato Augusto. Chamou o Cristiano. Yuri. Cristiano. Vai robô. Vai robô. Desencanta. Desencanta. Não. Passa do goleiro do Operário. Que fase o Cristiano. Vai vivendo, mano. Virou reserva lá no final de Portugal na Copa do Mundo. E agora aqui no Corinthians ele não consegue fazer gol, mano. A bola tá chegando até. Mas não sei, mano. A Urukubaca. Não sei se é a idade que tá pesando também. O Rafinha vai colocar essa na área. Vem chegando o Andréas. Corta. A sobra ainda do Operário. O Fagner não desarma. Outra chance. Uh. Uh. O Guilherme Arana. Bola pro Misha. Misha Ael segurando. Esperando a passagem no Arana. É mais uma. Vamos lá, Corinthians. Penteia essa chumicha. Vamos lá, cara. Acho espaço pro Andréas. Tem ali a passagem. Bolão no Yuri. Ah, mano. O impedimento. Renato Augusto. Bola no Yuri. Cristiano acompanha. Vai o Robozão. A gente tá bancando ele. Tabelinha Cristiano Ronaldo. Finalmente. Gol do Corinthians. É de Cristiano Ronaldo. Agora sim a gente pode dizer que esse é o primeiro gol dele. Com a camisa do Corinthians. Aquela bola em cima da linha. Como eu sempre digo. Não vale, né, mano? Não vale no chute do cano que bateu nas suas traves. Tem que respeitar o cara. Tem que respeitar um dos melhores da história desse futebol. Mais uma falta no jogo. O operário tá doidinho pra deixar o Cristiano guardar o primeiro de bola parada dele, hein? Vem mais uma. Cristiano. Olha o goleiro. A gente não meteu tanta curva, cara. Um pouquinho mais no canto ali já era. Aí vem bola no Cristiano. Posição legal. Bateu pra fora, mas tá parando o lance. Outra falta pro Corinthians. Não sei se eu vou cortar todos os lances aí do vídeo. Mas teve umas cinco, moleque. Umas cinco ali perigosíssimas. Mas essa aí é a mais próxima de todas. Cristiano Ronaldo nela. Cara, a gente tem que acertar. Agora é a hora. Agora é a hora de meter o louco aí, Robozão. Vai, Robozão. Vai, Robozão. No capricho, no talento. Cristiano. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Bate na barreira e não entra. Cristiano. Olímpico, Cristiano. Pra fechar esse vídeo e mostrar a sua redenção. Bateu direto. Pra fora. Fim de jogo. Vencemos. 2 a 0. O operário. O time volta a somar três pontos. A gente perdeu os dois fora. E olha o Cristiano, hein, mano. Eleito o craque do jogo. E pode ser esse a partida que ele vai desandar, né. Por enquanto, segue bem falado ali. Bem vaiado pela torcida em si, não, né. Mas por todo mundo que esperava muito dele. Aliás, mano, deixa aqui embaixo, nos comentários, qual nota vocês dão pro Cristiano Ronaldo nesse início dele aí com o Corinthians. Não só nessa última rodada, mas todos os jogos que ele já participou. A gente segue aí em segundo. Tamo na cola do Inter. Próximo episódio fecha a janela. E a gente tem a resposta do Neymar agora. Tamo junto sempre. E até a próxima, molecada.